E olha gente, um policial militar de folga se envolveu em uma briga num bar de Arasatuba e deu dois tiros no estabelecimento. Foi hoje de madrugada. Repórter Márcio Adalto está em frente ao local onde aconteceu toda essa confusão e ao vivo tem as informações pra gente. Adalto, ótimo dia pra você. Alguém ficou ferido nesse caso? Apesar do susto, ninguém se feriu. Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. O policial que trabalha em São Paulo estava de folga aqui com a namorada quando a confusão começou. O outro homem teria tentado beijar a namorada dele e no meio da briga uma garrafa que foi quebrada na cabeça desse policial e então dois disparos de armas foram efetuados. Esses disparos atingiram o chão. A polícia diz que os disparos foram acidentais. O policial foi socorrido para o hospital para fazer os curativos no ferimento da cabeça. O caso foi registrado como lesão corporal e disparo de arma de fogo. Assim que o policial prestou o depoimento, ele foi liberado depois de pagar uma fiança de mil reais. A polícia militar disse ainda que ele vai sofrer um processo interno disciplinar, mas não corre o risco de ser afastado das funções, uma vez que ele não estava trabalhando. A madrugada também foi violenta em outro local aqui de Araçatuba. Depois de uma briga, também tiros foram disparados em um centro de eventos aqui no centro da cidade. Segundo testemunhas, um homem começou a atirar dentro do estabelecimento e do lado de fora também efetuou alguns disparos e fugiu. A polícia também investiga esse caso. Casa Grande. É, tem muita gente nas redes sociais, inclusive Adalto, que durante a madrugada do primeiro caso envolvendo o policial fizeram publicações. Tem o caso aqui de uma pessoa que estava aí dentro com os amigos, se divertindo, publicou no Facebook o seguinte. Socorro, quero pegar minhas coisas no bar. Está rolando tiro por aqui, chamem a polícia. Então imagina o desespero, né? Por mais que ninguém tenha ficado ferido, foi um susto muito grande e claro, mostra que a mistura da bebida alcoólica com esse tipo de confusão sempre acaba dando em problema, em dor de cabeça. Obrigado pela participação. Márcio Adalto ao vivo falando de Araçatuba. Márcio Adalto ao vivo.